Pai, estou aqui Olha para mim Desesperado Oh, mais de ti A tua presença Foi suspeito A tua palavra A tua presença Preciso ouvir A tua voz Ou se lhe dizer Vem, filho amado Em meus braços Descansa E bem seguro Te conduzirei Tem cura que é só voltar Só voltar E ali fala Você não pode se mutilar mais Você não pode se mutilar mais Quero olhar em Quero olhar em Teus olhos Tuas feridas Pai 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 Que Deus Porque sou do pequenino Assim Vou ficar Quartinho Certo de tudo Porque eu sei Que mais cuida de mim E o seu melhor Estar por mim Eu sei Que é o meu Pra mim Se a vitória não Consegue se enxergar Espera no Senhor E confia Espera ele vier Com mim E faz Jesus pisou Vinícius Ai Ai Se é tão impossível Parece que não paga Não me desce Espera no Senhor E confia 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 Espere ele vier Confia ele vier Faz um milagre Diga Oh Deus Eu vim aqui Só pra te dizer Que a minha espécie A minha espécie A minha espécie A minha espécie Jesus 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 Ele não chega atrasado Ele não chega atrasado Ele chega na hora certa Eu não tenho a tua espérito, eu não tenho a tua espérito, eu não sou bravo. Eu não tenho a tua espérito, 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 eu não tenho a tua espé E mesmo assim, quem sentir vontade de correr por trás da joelha, olha, é esse. Marazém, respeito santo, meu consolador. 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 Só é uma chúria Não me permite que eu for O nome da minha alegria Luta, sede, encalhecia A defender do Senhor todo dia Senhor, sede, estou sendo Estou sendo progado Deus participa de tudo Nada é em vão Se está doendo Deus está bem Já vai passar Deus vai transformar Em alegria o teu lamento E não demora A minha prova E pelos olhos da fé Vejo Deus mudando essa história Você não vai pensar Eu vou cantar Eu vou passar pelo fogo A voz que não passa pelo fogo Não foi formada Sem a presença de Deus Eu não me atrevo a sair daqui A gente canta A gente está passando Para que a gente está cantando Bíblia, chúria Quando ele me abraça Eu não tenho a forma Eu não tenho Ele vento Vou passar pelo fogo Vai doer, vai doer tudo Eu sei que vai doer Vai ser difícil Eu sei Lá tá muito Com você Mas eu sei Que quando eu Pensar em resistir Você está O melhor De que tudo vai ficar Tudo vai ficar Tudo vai ficar E se eu cair A tua mão é uma manhã A tua mão é uma manhã E se eu cair A tua mão é uma manhã E se eu cair A tua mão é uma manhã 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 Amém. 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 Amém.